Ana Castela, nossa eterna boiadeira, não está mais solteira. É isso mesmo, a internet explodiu com a notícia, de que ela engatou um novo romance. E o melhor de tudo, vamos desvendar juntos, como essa história se desenrolou. Mas antes de começarmos, já sabe, como deixar nosso canal feliz. Deixe o seu like, e venha conferir cada detalhe desse babado. Pode acreditar galera, parece que a história tem fundamento. Segundo alguns internautas, eles perceberam que Ana Castela está vivendo um novo capítulo amoroso, apenas 20 dias após anunciar o término com Gustavo Mioto. E adivinhem o que encontraram nas redes sociais? Mensagens surpreendentes, especulações e até um flagra em uma viagem de férias. Como assim, Ana? O povo quer saber, vida de artista é fogo, escapou um detalhe, a galera tá em cima. A turma é muito curiosa, na verdade, os fãs estavam na torcida pela volta da boiadeira, com o Gustavo Mioto. Mas o que vimos foi totalmente diferente. Um internauta questionou, Ana Castela já está de casal, em viagem de férias. Como ela é rápida, né? A internet foi a loucura. E para atiçar ainda mais, sabem o que ela fez? Deixou um emoji de coração, em um vídeo de Diego Sensi, o suposto novo affair, que dançava a música, Dia de Fluxo, feito em parceria com a Ludmilla. E falando nessa música, ela é campeã nas mídias digitais. Imaginem agora, qual foi a resposta do rapaz? Cheia de emojis fofos. Por isso, que o cara alugou um apartamento na cabeça dos fãs. Agora, que pintou a novidade, a turma quer saber alguns detalhes, sobre o Felizardo. Diego Sensi é um influencer com quase 30 mil seguidores. Ele e Ana Castela estão se seguindo no Instagram. Aí fica a pergunta, tá rolando ou não tá rolando esse namoro? A internet está pegando fogo, mas antes que a galera, que torce pelo Mioto, fique chateada. E a outra ala que acha, que ela tem mais é que colocar a fila pra rolar. Apareceu uma nota importante. A assessoria de Ana Castela resolveu colocar panos quentes nessa história toda, e desmentiu qualquer tentativa de namoro. Dá até pra imaginar, o que diz a nota. Tipo assim, que ela tá focada no projeto musical, que a vida pessoal está tranquila, e que agradece o carinho dos fãs, mas ela não está namorando ninguém. Será mesmo? Será que o namoro é real ou só um fogo de palha? E agora meus amigos, a bola está com vocês. O que acham desse novo capítulo na vida amorosa da Ana Castela? Deixem suas teorias nos comentários. Mas antes de fecharmos esse episódio, não se esqueçam de clicar no botão do like, inscrever-se no canal, ativem as notificações, para não perder os próximos assuntos, e compartilhem esse vídeo com a galera. Agradeço por assistirem até o final e fiquem de olho nos próximos vídeos. Aqui no canal Astros da Telinha, tem sempre novidades do mundo dos famosos. Abraços e até o próximo vídeo.